Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas e na descrição, comprando qualquer coisa lá, você dá uma força aqui pro canal. Valeu, é nóis! Salve galera, saíadinha e tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e meus consagrados mais um modzinho épico aqui pra vocês de sábado, sábado antes de mod de novo e hoje eu lhes trago uma atualização de um dos melhores mods de Tenkaichi 3 que a gente teve aí ou pelo menos um dos mais criativos até então vamos lá então, desktop na tela, hoje eu tô aqui então com a versão 3 aqui do Tenkaichi 3 Minecraft Edition mod esse feito pelo meu brother Wesley e o canal dele vai tá aqui na descrição juntamente é claro com o link do vídeo aqui né, vai tá o link do vídeo pra vocês estarem dando uma olhadinha aí e também ele vai disponibilizar aqui a ISO já modificada temos então uma versão BR, temos uma versão também em espanhol e uma versão em inglês o cara se garante muito, ele realmente se deu o trabalho de lançar três versões diferentes desse mod e a primeira vez que eu analisei esse mod aqui no canal já tem pouco mais de um ano e dois meses atrás eu trouxe a versão 2 também eu sempre falo muito com o Bruno Watts e ele vai me avisando sobre os novos updates e há duas semanas ele lançou aí então a versão 2, ou melhor a versão 3 né, a terceira beta desse mod que inclusive tá bem completinho tá, se ele colocou muita coisa nova, o que tava faltando na beta 2 era mais personagens pra poder fazer o modo história um pouco melhor e ele também deu uma mudadinha em algumas texturas e principalmente na barra de Ki e de HP que é o que a gente vai ver aqui agora tá muito bem, chega de enrolação, vamos lá ao que parece ele usou de base a versão japonesa pra fazer isso aqui é, meu PC tá cheio de bug aqui mano, eu tenho que dar uma fora matada nisso muito bem, Dragon Ball do Kai tem Kaishi Minecraft Edition let's bora chega mais, a sala inicial tá bem bonitinha aqui né tá bem no pique, tem Kaishi 4 deixa eu só dar uma olhadinha aqui no modo história, porque eu não sei como é que tá o modo história em relação a até que saga vai tá no hard já tem saga Saiyajin tem Dragon Ball Saga né, Dragon Ball Clássico Dragon Ball GT, especial saga né, a saga dos filmes saga Majin Buu, saga Android e saga Frieza é, a gente vai ter só as principais sagas aí mesmo né muito bem, vamos lá então, modo duelo vamos ver aqui tá no Muifuerte, não, a gente tá no Muifuerte, super difícil super difícil very strong beleza, a gente vai ter então aqui galera mais ou menos só o pessoal do Z mesmo né no caso não vai ter Dragon Ball Super ainda eu não sei se ele vai trazer uma versão de Dragon Ball Super mas nessa versão aqui ele já traz todos os personagens tipo todos mesmo do Tenkai 3 padrão dessa vez ele trouxe todas as skins até onde eu sei pelo menos mano vamos dar uma olhadinha aqui Chaos, tem Shinhan, Vegeta especial Yajin e Super Vegeta é, basicamente eu tenho Chaos 3 base original sem mod é, com Minecraft por cima, entendeu vai ter aqui o Goku da saga Majin Buu especial Yajin do 1 ao 3, Vegeta, Super Vegeta e Super Godita também legal é, então é isso, personagens estão todos com skins em Minecraft tava faltando na beta anterior personagens mais secundários como por exemplo no caso de Airobe, Forças Gniel esse pessoal aí vamos ver aqui Forças Gniel já tá tudo aqui, ó tudo com as suas skins bem colocadas é, de fato não tá faltando ninguém não tá faltando ninguém Android 17 aqui também dá até legal ele também deu uma mudadinha aqui na na barra de seleção de personagens pelo que eu tô vendo aqui e é isso não tá faltando ninguém não tá faltando ninguém vou pegar então aqui o Broly Broly lendário e vou pegar também o Godita vai, vou colocar aqui o Godita do time vou fazer então aqui um 2x5 vou lutar então contra o Super 17 vou colocar aqui também o Dragão de uma Estrela com as 7 esferas absorvidas vou colocar o Super Bull com o Gohan absorvido vou colocar também vou colocar aqui o Cell Final Form e pra finalizar acho que eu vou colocar aqui o acho que eu vou colocar o Goku GT Super Saiyajin 4, vai pronto, GG os mapas são os mapas originais, né eu não sei se ele pretende trazer versões modificadas dos mapas originais do jogo seria legal ver esses mapas em pixels, né e as músicas as músicas então as músicas padrões, né do Spark Meteor gosto bastante, inclusive vou deixar essa música aí vai muito bem, rapaziada não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal se você for novo aqui também isso é de veras importante só ver alguma coisa é, mano tá nossa, só agora que eu vi, mano só agora que eu vi o que tinha crashado aqui naquela hora vocês viram aqui o erro na tela foi a minha webcam, mano a minha webcam que crashou ali, velho nossa, que paia, mano webcam que crashou então o vídeo vai ser em facecam nossa, agora eu tô triste, mano minha webcam crashou ali e só agora que eu me liguei nesse erro minha webcam meu webcam crashou então o vídeo vai ter que ir sem facecam triste demais esqueci que eu tô com um patch de 60 fps ativo aqui, né logo eu não vou ganhar esse desse 2x5 esse patch me atrapalha um pouco a jogar olha isso o jogo fica muito rápido eita quase que eu erro em relação a barra de HP parece ao HP padrão do jogo mesmo, né eu tô trolando, né, mano esse skin 17 tá muito da hora, mano gostei o power vai bom, galera esse patch de 60 fps ele força o jogo a ficar 60 fps que não é um 60 real né, um 60 forçado então por isso que algumas animações dá tipo um bug, né mas realmente atrapalha muito a jogar isso aqui, mano nossa até pra dar TP é uma droga, mano tá consegui eliminá-lo agora vamos ver se com godita eu consigo jogar um pouco melhor, né chegue mais godita chegue mais ah, mano é o troll, hein tava longe tá nossa, tá muito mais esse skin aí, velho é, o HP tá original também, galera dos personagens do jogo padrão cara chato aí a demora ah, que cara chato velho ei, mano calma terres e nessa velocidade me prejudica viu faça mais não CPU, por favor e eu não carreguei o Ki pra tirar a desvantagem de carga lenta ali, né trolei eu tô muito sem time, velho vai lá, Broly ah, me diga que deu TP disso, velho ah, agora eu tô bolado boa nossa, agora que eu derrotei dois, mano não DTP ah, não 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 isso aí foi triste viu isso aí foi triste isso aí foi completamente triste mano eu fui trollado aqui agora bora lá tem que derrotar pelo menos três né, mano pra não ficar feio não precisa rapapocar a terra mas beleza boa boa ah, tomei triste jogo tá muito rápido velho não consigo dar TP mano ah, nossa não deu tempo de eu fazer velho ah, trolei 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 mas enfim classinho eu creio que basicamente seja isso o novo Minecraft Link na descrição e eu vou fazer um live de modo história desse jogo lá no canal de live segunda-feira tá galera segunda-feira agora vamos ter aí modo história tá e eu vou jogar com esse patch de CCDFS ativo tá bom acho que vai dar bom vai ficar legal a gameplay vamos jogar todo modo história aí beleza mas é isso meus manos valeu é nóis e até o nosso próximo vídeo e ele mudou as imagens aqui no modo história top top zoom